Os medicamentos falsificados são medicamentos que não cumprem a função que devem ter, que não têm os ingredientes que devem ter para tratar uma determinada doença. Toda a gente conhece o fenómeno do Viagra e se falarmos de Viagra falsificado as pessoas entenderão facilmente, mas o que nós estamos a falar aqui é de medicamentos que não têm os ingredientes necessários para combater doenças como o cancro, diabetes, hipertensão, doenças de coração, doenças que afetam um grande número de pessoas. E é sobre esses medicamentos que esta lei vai aplicar-se, ou seja, evitar que esses medicamentos cheguem às pessoas. Eles já chegam hoje, as pessoas não têm conhecimento que lhes chegam, mas chegam a farmácias, hospitais e muito, sobretudo, através da internet. É um negócio que representa 45 mil milhões de euros por ano na Europa, portanto, dá para perceber qual é a dimensão da rede organizada de crime que está aqui em causa. E não afeta todos da mesma maneira, como aliás, a maior parte das coisas não afeta, também no caso dos medicamentos falsificados não afeta, porque os grupos que são menos informados e as pessoas mais favorecidas tendem normalmente, e sobretudo numa situação de crise económica, a procurar os medicamentos mais baratos. É isso que tem feito também com que as pessoas comprem mais medicamentos na internet. E o que se passa é que um em cada dois medicamentos que são vendidos na internet é um medicamento falso. Uma diretiva quadro é um pedaço de lei, uma peça de lei, que é produzida aqui e que tem que ser transposta obrigatoriamente para todos os países da União. Ou seja, na União Europeia há muitas coisas que são impostas aos países. Normalmente essas coisas que são impostas resultam de diretivas quadro. Nós produzimos aqui muitos relatórios, produzimos aqui muitos documentos, mas têm um caráter de informar a decisão, de ajudar à decisão. Quando se trata de uma diretiva quadro, estamos a fazer lei que é transposta imediatamente para todos os países e, portanto, que se vai aplicar a 500 milhões de pessoas, neste caso que são as pessoas que vivem na Europa. Houve várias, mas desde logo introduziu definições que não estavam na proposta da comissão, não estava definido que era um medicamento falsificado. É muito difícil fazer uma lei sobre uma coisa que não está definida. Desde logo, definir quem eram os atores da cadeia de abastecimento e quais eram as suas responsabilidades, porque também não estava na proposta da comissão. Mas, sobretudo, mudar aquilo que é a base legal. Eu vou tentar explicar isto. A comissão propôs que esta lei fosse feita no quadro do mercado, tendo como base de lei o mercado. Eu não estou tão preocupada com a saúde do mercado, embora esteja muito preocupada, mas estou sobretudo preocupada com a saúde das pessoas quando falamos de medicamentos. Se estivéssemos a falar de outras coisas, se calhar era o mercado que interessava mais, mas se falamos dos medicamentos, é a saúde das pessoas que contem. Então foi a mudança para um quadro legal no âmbito da saúde que também foi uma grande vitória. A inclusão da internet, que estava completamente fora da proposta da comissão e era rejeitada pelos governos também. E conseguir penalizações e sanções para quem comete o crime de falsificação. Todos os países agora vão ter que aplicar crimes a quem comete falsificação de medicamentos. Por último, porque não posso ir a todas as alterações e todas as propostas que fiz e que foram aprovadas. Por último, uma importante, que não devemos tratar apenas os medicamentos que entram na Europa que são falsificados, mas também aqueles que saem da Europa para outros países como a África e América Latina, porque aí as porcentagens de medicamentos falsificados são muito superiores e nós não podemos querer para outros cidadãos do mundo aquilo que não queremos para nós. O impacto desta nova legislação na saúde pública é o de voltar a trazer maior confiança nos sistemas de saúde. porque se as pessoas não podem confiar sequer nos medicamentos que consomem e que supostamente lhes tratam dos problemas de saúde que têm, não sabem em que é que podem confiar. Uma pessoa, quando vai a uma farmácia, não está à espera de comprar um medicamento que seja falso. Isso acontece, pode acontecer. E, portanto, é restituir a confiança no sistema de saúde, por um lado, em termos de impacto mais alargado, mas em termos de impactos mais restritos. É salvaguardar a saúde dos doentes, criando um sistema de vigilância, um sistema de avaliação, um sistema de controle dos medicamentos, que permite verificar desde o momento em que são produzidos até o momento em que chegam aos doentes, se sofreram alterações ou não e se continuam a ser verdadeiros. E, como até agora isso não é feito no espaço europeu de forma sistemática, é feito apenas através de controlos aleatórios, o impacto, será que as pessoas têm instrumentos finalmente para garantir que os medicamentos que tomam são verdadeiros.